Tem 25, processo 48.500, 31.16.2010.76, outorga de autorização para a Termo Verde Caieiras limitada em plantar e explorar a UTE Termo Verde Caieiras, localizada no município de Caieiras, no estado de São Paulo, em regime de produção independente de energia elétrica. Diretor relator, atuando a Trapetone. Por meio da correspondência de 28 de abril de 2010, a Termo Verde solicitou a emissão de autorização para implantar e explorar a usina termoelétrica Termo Verde, localizada no município de Caieiras, no estado de São Paulo, bem como das respectivas instalações de transmissão de treinos restritos, sob regime de produção independente, requeriu 100% de desconto no fio. E por intermédio da correspondência de 11 de junho de 2013, protocolada em 26 de junho, e por correspondência protocolada em 23 de janeiro de 2014, o interessado apresentou o restante da documentação. Então, em que pese ter apresentado a intenção original em 28 de abril de 2010, a empresa só juntou a documentação necessária para a instrução do pleito em janeiro de 2014. Dessa maneira, a SCG, por meio da nota técnica 61, de 24 de fevereiro de 2014, verificou que foram atendidos todos os requisitos fiscais, jurídicos, técnicos e estipulados na legislação aplicável na matéria. A área técnica examinou o histórico das demais sociedades do grupo econômico, do qual a interessada participa e não identificou débito intrasetorial ou penalidade aplicada. A minuta de resolução autorizativa foi analisada pela Procuradoria-Geral da Anel, que a referendou. Em 5 de março, fui sorteado o relator da matéria. E por meio da correspondência sem número de 20 de março, a interessada reapresentou as certidões comprobatárias de sua regularidade fiscal, que estavam vencidas. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de outorga e de autorização para a produção independente de energia, que tem fundamentos jurídicos no artigo 7º da Lei nº 9.074, competência da Anel no artigo 3º A, com delegação de competência pelo Decreto 4970-2004. A matéria foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade, que examinou a minuta de resolução, tendo que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do pedido de autorização da Sociedade Termo Verde para implantar a UTE Termo Verde Caeiras, uma usina com 29,5 megawatts de potência instalada. E aí, senhores diretores, utilizando biogás como combustível sobre o regime de produção independente. Constata-se que os documentos apresentados estão em conformidade com a resolução 390. Observa-se que a interessada, conforme anotado pelo SCG, em sua nota técnica, preenche os requisitos para a percepção do percentual de redução de 100% a ser aplicado no fio. E esse desconto incide tanto na venda como na compra. Aquele consumidor que compra a energia da usina também traz 100% de desconto no fio. Então, tanto na geração quanto no consumo, nos termos da resolução 77 de 2004. Destaca-se que as certidões comprovatórias de regulagem fiscal da interessada, que já se encontravam vencidas, foram devidamente atualizadas, encontrando-se, portanto, todas elas válidas. E aí, assim, considerando a recomendação favorável da SCG, entende-se que o pleito está em condições de ser deferido. Com apoio nessa fundamentação, ainda que consta no processo 48500-3116-2010-76, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, para autorizar a termo-verde em plantar e explorar a usina termo-verde Caeiras, com 29,50 MW de potência instalada, em regime de produção independente, e estabelecer o percentual de redução de 100% de desconto no fio, incidindo o desconto tanto na produção quanto no consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor que 30 MW, pelo fato da usina utilizar biogás como combustível. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também volto com o relator. O programa que a diretoria decidiu pela autorização a termo-verde Caeiras, limitada, implantar e explorar a usina termo-elétrico TR, termo-verde Caeiras, com 29.547 kW de potência instalada, 28.897 potência líquido, em regime de produção independente de energia elétrica, e estabelecer o percentual de redução de 100%, serão aplicadas as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição na comercialização de energia proveniente da UTE, incidindo o desconto tanto na produção quanto no consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30 MW. Próximo dia.